Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir então com os nossos exercícios de afinação. Hoje nós vamos fazer o exercício de número 5, para vozes femininas. Vamos fazer com 7 notinhas e vamos continuar com a vogal I. Lembrando que eu sempre vou fazer uma vez e na sequência vocês repetem. Amém. 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 Muito bem. Dons estudos. Amém.